Essa é uma gestação de 28 semanas Imagem volumétrica Reparem Bom dia, bom dia Estão vendo imagens volumétricas aqui Nenê de 28 semanas Queria transmitir a emoção da mãe de ver pela primeira vez o rosto do nenê Primeiro filho? Primeiro filho Primeiro filhotinho Até agora viu pelo ultrassom, mas não volumétrico Volumétrico é quando você consegue ver o rosto do nenê, as feições do nenê A mãozinha do lado lá O focinho, desculpa, o nariz de quem que perece? O narizinho do pai O narizinho da mãe é mais pequenininho Olha o nariz do pai ali Dizem que o abacate nunca cai muito longe do abacateiro É ou não é? Estou achando que você está elogiando o seu marido Porque esse nariz está muito bonito aqui Não está bonito, pessoal, esse nariz aqui? Olha o ar Tell me cook, hope a girl We will see Duas horas está aí para ver minha baby Kawane Silva Estamos aqui Eucicleia É de Petrópolis, Rio de Janeiro Olha o nariz ali Escolheu bem o marido então Olha o nariz ali Concordou, você viu? Sim, sim, sim Culeu bem o papai, olha lá Papai da coruja Papai da coruja? Nossa senhora Oh, que beleza, hein? Nada com o marido atencioso Esse é, graças a Deus E também estamos fazendo esse vídeo aqui, é para vovó Os avós é que babam em cima dos netos, né? Sim Aqui nós estamos vendo a região da genitália, o sexo do nenê, reparem ali, olha Está vendo ali Está vendo ali? Eu não quero vocês entenderem O pepí do nenê ali Puxa, esqueci de ligar uma coisa aqui Perfeição sim Puxa, esqueci de ligar o meu Vou dar um zoom aqui só em cima do pepí, hein pessoal Olha lá Olha lá Viu lá? O meio das coxas ali e o pepí Acabou se eu toco aqui Olha lá É uma gracinha Muito bonito, né? Esse nenê de 28 semanas está com 1,109 kg 34,5 cm Boy, next time Yes, Demi Os avós, às vezes eu gosto Porque Os nossos genes A nossa presença aqui na terra Ela vai se perpetuar através da nossa descendência Filhos e netos Eu acho que é por isso que Toca tanto assim, ver os netos Muito obrigado Pela companhia Fiquem com Deus Até a próxima transmissão Olá, eu sou de Moscou Obrigado Oh, I will give you a compliment Just a minute You from Moscou Ah, será que eu consigo aqui? Eu vou terminar pessoal, fazendo uma homenagem Às cidades que mais assistem o canal aqui Em especial para essa pessoa de Moscou Que está ao vivo aqui com a gente Então com essas imagens eu vou terminar aqui São as cidades que mais tem boa audiência aqui do canal Estou no topo da audiência do canal Alamoscou Chinayna, Índia Índia, bastante presente no canal Istambul Turquia Cidade do México O Japão também Bastante presente Muito obrigado mais uma vez Deus abençoe a todos Bom, a criança aí da barriga já conheceu Gente de fora E a mãe não Assim de fora Então Estou no fim